Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo Cultural, aqui é o Henry e nesse vídeo vou comentar sobre o lado sombrio que todos nós temos, até porque nós não podemos escolher quem realmente somos, já nascemos com uma essência que se desenvolve conforme nossas experiências e atitudes. E nessa essência há qualidades, habilidades, mas também defeitos e até sentimentos sombrios, que vão crescendo dentro de todos nós conforme avançamos em nossa própria história. E você, talvez esteja se perguntando, há dentro de mim um herói e ao mesmo tempo um vilão? Não necessariamente, mas dentro de nós há bondade e maldade, um equilíbrio que inclusive é necessário. Claro que há algumas pessoas que escolhem desenvolver apenas a bondade, outras que focam na maldade, mas o jeito certo é trabalhar com esses dois lados e é por isso que agora irei comentar sobre seu lado sombrio, para que assim você aprenda a dar mais atenção a ele e possa desenvolvê-lo. Então vamos ao que interessa. Há um ensinamento que diz que você deve começar a se reconhecer a partir do momento em que pense em tudo o que você não é, ou seja, um processo de eliminação. Você irá analisar de forma sincera tudo aquilo que sabe que não é, pois dessa forma vai aos poucos se aproximando de quem realmente é, por essência. E acho que é a partir desse processo que você consegue garantir o reconhecimento do seu lado sombrio. Mas como comentei, você deve ser honesto nesse processo. Não adianta fingir que não é egoísta ou ambicioso demais, ou que está perto da perfeição. Você precisa entender quais são os seus defeitos e quais atitudes suas foram maquiavélicas, pois a partir disso você entenderá quando foi um vilão em sua própria história. E convenhamos, todos nós possuímos memórias em que sabemos que agimos de uma forma sombria, onde nem esperávamos que agiríamos daquele jeito. Talvez quando você foi frio e prejudicou alguém que era necessário prejudicar. Talvez quando negou uma ajuda de alguém que realmente necessitava. Ou talvez quando destruiu uma pessoa ao dizer verdades que ela não aguentou. São momentos sombrios, porém necessários. E são nesses instantes em que você precisa refletir e entender até que ponto sua sombra age em você. Já que como comentei, essa escuridão, esses atos que até mesmo você não aceita geralmente, é algo que faz parte de você. É um pilar de sua construção. E em uma construção, se você retirar um pilar essencial, tudo se tornará ruínas. Logo, é muito mais benéfico para você aceitar esse lado maquiavélico, e inclusive trabalhar com essa parte de sua essência. Do que ficar negando e fingindo que é bonzinho ou certinho. Até porque, pessoas certinhas não se dão bem no mundo. Porque todos possuem um lado obscuro, e geralmente os certinhos, ao ignorar esse lado, se colocam em uma situação de ruína. Pois como comentei, estão retirando uma parte importante deles mesmos. Então não hesite em analisar suas atitudes que você mesmo considerou erradas. Pois algumas, não foram erros realmente. Mesmo que tenham magoado ou prejudicado outra ou mais pessoas. Às vezes, prejudicar não é um erro. Da mesma forma, que às vezes destruir não será a escolha errada. Por isso, não sinta medo ou não ignore essa escuridão que há em você. Apenas entenda ela melhor e a use nos momentos que serão benéficos utilizá-la. Quer um exemplo para entender isso melhor? Vamos supor que há um cara chamado Joãozinho. E Joãozinho é uma pessoa nervosa, sempre com raiva. Porém, ao invés de controlar esse seu sentimento obscuro, ele tenta ignorar isso e acaba sempre se descontrolando por causa da raiva em momentos que não deveria. E assim, acaba afastando pessoas, brigando com a família e se metendo em encrencas. No entanto, se ele começar a entender melhor esse seu lado mais sombrio e trabalhar com essa raiva, talvez ele possa direcionar esse sentimento para ser usado como energia, logo, ganhando mais controle de sua raiva e adquirindo vantagens por meio dela. Ou seja, tudo é uma questão de parar de ignorar e começar a entender o lado ruim ou apenas sombrio que existe em você. Dei o exemplo da raiva por ser de fácil entendimento. Mas quando comento sobre essa escuridão, pode ser egoísmo, ambição exagerada, frieza extrema e assim por diante. Nós devemos perceber essa escuridão em nós mesmos e controlar isso, para que assim possamos trabalhar com quem realmente somos, de forma completa. Bom, espero que tenha gostado dessa mensagem, se sim, deixe aquele like, por favor. E caso não seja inscrito no canal, o que está esperando, se inscreve aí, afinal ajuda muito e não custa nada também, beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais!